Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Fisioterapeuta Thais Fernanda de Castro, senhorinha Frota Buscardi, Clínica 3506-2079, em domicílio 99251-9516. Muito bem, voltamos a falar ao vivo diretamente aqui dos nossos estúdios no centro da cidade de Matão para trazer para você mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande que você esteja conosco aqui. Nós estamos ao vivo pelos nossos streamings no www.hora1.com.br. É muito bacana saber que você está conosco. É um prazer muito grande que você nos assista, que você nos acompanhe. Estamos ao vivo também no YouTube, em todas as nossas plataformas no YouTube, onde muita gente pode assistir a gente em várias partes do mundo. O YouTube não tem fronteira, não depende de transmissor. Isso é muito importante. Nós estamos ao vivo também no Facebook. E no Facebook nós estamos ao vivo em todas as nossas plataformas. Mas no facebook.com.br, portal de notícias Hora 1, é lá que nós estamos ao vivo com o nosso streaming. E você comentando lá aparece aqui, tá bom? A gente está em todas as nossas plataformas, claro. Mas se você não comentar nesse que eu estou falando, no portal de notícias Hora 1, não aparece aqui. Aí você não abrilhanta ainda mais o nosso Bom Dia Hora 1, que é a sua participação aqui, que deixa o nosso Bom Dia ainda mais bonito. Isso é muito importante. E nós estamos ao vivo também pela Cloudflare, distribuídos para 120 países, através do www.portalhora1.com. Portalhora1.com, aí é só .com, que é o nosso portal internacional, que nós estamos também distribuídos para essa gama de 120 países, o que nos deixa muito honrados, né? E muita gente nos assiste, muita gente comenta. Isso é muito bacana, a gente recebe várias notificações também no inbox, que bacana, que legal, que bom poder ver uma parte do Brasil, poder ver Matão, muitos matonenses conversando com a gente. E muita gente falando, pô, é o nosso Brasil, né? Falando em português, é um jornal aí do Brasil, isso é muito bacana. Não só matonenses nos assistem também por várias partes do mundo, isso é muito bacana. Agora são 8 horas e mais 23 minutos? Nossa, eu tropecei. Deixa eu só falar um detalhezinho para você, que é o seguinte. Gente, vamos entender algumas coisas? Então vamos lá. Olha só. Tudo que a gente produz aqui no nosso portal Hora1, qualquer streaming que a gente faça, qualquer live que a gente faça, qualquer matéria que a gente poste, isso chama-se propriedade intelectual. Isso pertence a nós, ao portal Hora1. E ninguém, ninguém pode utilizar matérias, fotos ou vídeos nossos sem expressa autorização nossa. Por que eu estou falando isso? Primeiro, senhor Alexandre de Cinque, o senhor utilizou um trecho de uma entrevista que o prefeito Ednardo concedeu a nós sem a minha autorização. Não importa se o senhor acreditou ou não. Sem a minha autorização, o senhor não poderia ter veiculado a matéria que é de minha propriedade intelectual e tem a minha imagem. O senhor não tinha esse direito de ter utilizado a minha imagem no seu site, nas suas redes sociais. O senhor não tinha esse direito porque eu não autorizei o senhor a utilizá-la. O senhor usou a minha imagem, a revelia da minha vontade, para promover o seu site. Eu não autorizei. Atenção, Rádio Saudades. Vocês utilizaram, ITVM, vocês utilizaram a minha imagem sem a minha prévia autorização. Se eu não autorizar, não é para vocês utilizarem. Atenção, Câmara Municipal. Vocês utilizaram a minha imagem e a minha propriedade intelectual para passar no telão da Câmara sem a minha autorização. Vocês não tinham autorização minha para veicular a minha imagem e a entrevista concedida ao meu canal, ao meu portal, à minha propriedade intelectual. Certo? O único que pediu autorização para veicular o áudio da minha entrevista foi o Beto Pinotti e eu autorizei. Eu autorizaria o Beto Garcia a utilizar sem problema nenhum como ele autoriza eu usar as fotos dele e eu autorizo usar as minhas imagens. Mas peça! Peça! Beto Garcia é meu amigo. Agora, eu não gosto daquela gente dos donos da saudade, eu não gosto deles. Então, tem que pedir. Se eles quiserem utilizar a imagem, que peçam. atenção, senhor Alexandre de Sink, o senhor não pediu autorização para usar a minha imagem, para promover o seu site com a minha imagem. O senhor não pediu e eu não autorizei. Portanto, o senhor usou indevidamente a minha imagem. Isso está errado. O senhor, como jornalista, o senhor sabe muito bem que a propriedade intelectual é minha, independentemente de ter sido veiculado ou não, a propriedade intelectual é minha, o senhor não poderia ter utilizado sem a minha autorização. Eu autorizaria usar sem problema nenhum. Mas foi errado o que o senhor fez. Quando há uma propriedade intelectual, há que se pedir autorização ou comprar direitos. Há empresas de comunicação que compram as nossas imagens, compram o nosso conteúdo e a gente vende. Há outros meios de comunicação que nós cedemos as imagens. Tudo que eu faço está sempre disponível para o Beto Garcia. Sempre. Sempre está disponível o Beto Garcia. Sempre. Mas pedindo. Toda imagem que o Beto cede para a gente, eu peço. Toda imagem que o Rogério Constantino pede, que ele cede, eu peço. Autorização. Toda imagem que o Serginho Caires cede, eu peço. O Serginho ainda escreve lá, Fábio, você não precisa pedir, já está autorizado, pode pegar direto. Mas eu peço toda vez para ter por escrito. Para o Beto também, eu peço toda vez para o Beto. Beto, posso utilizar? Pode. Coloco o crédito assim, assim, assim. Tenho lá por escrito, printo e guardo nos meus documentos. Sempre assim. O Beto que nota a mesma coisa. Beto, aquela imagem que o Ricardo Oliveira fez, posso usar? Pode. Está autorizado. Printo e guardo nos meus documentos. eu não me recuso a fornecer a imagem. Mas peça, solicite, peça autorização. Ontem na Câmara foi uma... Nossa... Tá, 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 tá. E ficou minha cara lá. Para esse tipo de politicagem, eu não cederia. Ah, já foi veiculado. Chama-se propriedade intelectual. Não vem com essa coisa, não. Sem falar na falta de respeito. Imaginando até que, possivelmente, pudesse... Ah, como foi veiculado. Então, a Câmara Municipal poderia utilizar... Foi falta de respeito comigo. Foi falta de respeito comigo não terem pedido. Eu autorizaria. Mas peça. Não é a casa da mãe Joana, não. Não gostei do que aconteceu. Não gostei do que aconteceu. Ah, mas... Deu crédito. A rádio deu crédito. O Beto Garcia é meu amigo e eu cedo quantas imagens eu tiver para ele. Sempre. Mas... Pede. Como o Beto Pinotti fez hoje. Não é? Chama-se propriedade intelectual. Ainda se não fosse... Ah, porque já veiculou e aquelas coisas todas que dá discussão, aí dá processo, aí entra com processo, aí tem um juiz que entende de um jeito, tem um juiz que entende de outro. Não é essa questão. A questão é a falta de respeito. A questão é a falta de respeito. O negócio é meu. Como é que você pega e coloca lá no telão da Câmara sem pedir autorização? Manda um WhatsApp. Todo mundo tem meu número lá. Todos os vereadores têm meu número lá. Peçam. Fábio, olha, eu não gostei do que o prefeito falou lá, das insinuações que ele fez. Posso usar a sua imagem no telão da Câmara? Pode. É uma questão de respeito. É uma questão de respeito. Né? O Alexandre de Cinco é a mesma coisa. O jornalista deveria saber disso. Fábio, olha, eu tenho um site novo aí e eu estou agora atirando para todo lado e me interessa muito aquela entrevista que o Ednardo te concedeu. Inclusive, ele usou a reprise da parte do Bom Dia e Hora 1 ainda. Já editado, porque é para ficar mais fácil ainda, né? Então, peça. Não vou me negar, mas peça. É falta de respeito não pedir. E eu nunca desrespeitei vocês aqui. Peça. porque às vezes eu fico nervoso e muita gente não vai gostar de me ver nervoso. Garanto para vocês. Não é uma boa opção me ver bravo. Vocês não vão gostar. Só uma dica que eu estou dando. Tá bom? 8 horas e mais 31 minutos. Vamos ver como é que está o tempo lá fora para a gente começar o nosso Bom Dia Hora 1. Vamos ver como é que está o tempo lá fora com imagens do Drone Hora 1. Onde será que... Olha que bonito! Olha que sol bonito! Às 8h32 agora. É ao vivo isso, mano? É ao vivo. Ah, tá bom. Que bom. Não faço a mínima ideia do que seja. Achei muito bonito, mas não faço a mínima ideia do que seja. Ainda não identifiquei a nossa querida Matão. Ali não é o edifício Matão. é o edifício Matão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões. Olha, estou para dizer para você que é a Toledo Malta que o pessoal está... É lá o edifício Marquesã. Ali é Campos Salles. Toledo Malta. O Drone está no Toledo Malta. Não falei? Ah, o Drone está no Toledo Malta. Está no centro. Muito bem. Ah, lá. Acertei? Acertei. Ah, lá. Se trouxer o suco. Ah, ok. Muito bom. Os passarinhos. Aí, olha. Nossa linda cidade de Matão. Matão é nossa. E essa cidade que a gente tanto gosta, a gente tem que defendê-la o máximo possível, né? E a gente, às vezes, reclama de tanta corrupção, de tanta coisa errada, né? E numa coisinha simples como utilizar a imagem dos outros, a gente não faz o certo. E aí vai querer exigir o quê? Dos políticos. Ah, nós temos que exigir a ética. Oh, nós temos que exigir dos políticos isso, aquilo. Mas, até para usar a imagem, não pede? Vai fazendo tudo nas coxas? Sem autorização? E tal coisa? Depois de tal coisa? É assim que funciona? A ética e as boas maneiras começam da gente, né? Ah, cada coisa. Mas, vamos lá. Oito horas e mais trinta e três minutos. Matão é nossa. De nós, matonenses, nós é que temos que cuidar dessa cidade com o nosso bom voto, com a nossa descrição. Discrição, né? É o correto. Com a nossa descrição. Com o fato de fazermos o certo em vez do fácil, né? O fácil é ir lá, catar as imagens. O certo é pedir autorização. A gente autoriza, não tem problema. Mas, é respeito. Ou a falta de. Não gostei, não. Por isso que eu estou comentando de novo. Oito horas e mais trinta e quatro minutos. E eu bravo, não vale a pena. Vamos ver como é que está o tempo? Previsão do tempo. Vamos lá. Quantos graus? Dezenove graus agora. Sensação térmica também é de dezenove graus. Alguma nebulosidade. Não vi nebulosidade agora pelas imagens do drone. Não era um. Matão amanheceu com doze. Estava bem friozinho. Hoje de manhã estava mesmo. Doze graus. Deveremos chegar a trinta e um graus. Não há, está vendo? Não há previsão de chuvas. Sol com algumas nuvens. Nem vi as nuvens. Não há previsão de chuva. Trinta e um graus. Deveremos atingir às quatorze horas. Vamos ver no mapa? No mapa vai, eu acho que vai bater bem com o que nós vimos com o drone. Exatamente. É no estado de São Paulo que tem nuvens. Está vendo? Vindo ali de Londrina para o estado de São Paulo. Mas nós não temos não. Em cima de Matão está limpinho, limpinho, limpinho. Como mostrou, muito bem mostrou, o nosso drone hora 1. Deixa eu fazer um comentário com vocês antes de a gente ver as notas de falecimento. que me chamou muito a atenção ontem. Nós recebemos a informação do pessoal lá do assentamento Novo Horizonte. Aqueles que foram despejados e que estão acampados lá em Bueno de Andrada. Embaixo de uma seringueira, ao lado do pedágio. E muita gente se solidarizou. Muitos dos nossos telespectadores, dos nossos amigos internautas, se solidarizaram, juntaram, trouxeram coisas aqui. No domingo foram levar até lá. Outras pessoas foram direto lá, conversaram conosco. Pablo, tem algum problema levar direto? Não, prefiro até que você leve direto para ver a realidade das pessoas, o sofrimento que eles estão lá. Mas vocês acreditam que nós tivemos, estamos tendo, na realidade, pessoas arrecadando mantimento para esses desalojados em nome deles, mas que sequer foram levar lá? Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Alguém se aproveitar da desgraça alheia? Meu Deus do céu, que absurdo! Então, se você receber alguém, chegar para você, se você não conhecer a pessoa, de repente é uma pessoa de boa índole, que você conhece, que é uma pessoa gente boa e tudo mais, e aí essa pessoa fala, olha, eu estou arrecadando aqui entre amigos, para eu levar lá, beleza? Aí você, tudo bem, você doa. Agora, pessoas que você não viu, que estão fazendo campanhas em supermercados, cuidado, hein? Cuidado, não doa não, doa você, leva lá. Leva você. Se você não quiser levar, junta um grupo de amigos e alguém leva, ou traz aqui para a gente, e a gente leva. Agora, cuidado, porque tem gente se aproveitando dessa situação, é um absurdo. Eu fico sem palavras para uma situação... Eu fico abismado com um negócio desse, sinceramente. Como é que pode alguém utilizar da desgraça alheia? É ininteligível para mim. Sério mesmo, não consigo compreender. 8 horas e 37 minutos, temos nota de falecimento? Ai, temos. Poxa vida, temos nota de falecimento. Faleceu às 18 horas de ontem, em Matão, com 77 anos, o senhor José da Costa Bezerra, conhecido como Seu Costa, ele era viúva da senhora aparecida do Santos Bezerra, e deixa os filhos Clóvis, aparecido, Claudinei, Dione, Sônia, e, claro, muitos amigos, né? O corpo dele está sendo velado no velório municipal, ele que era morador de Jardim, Itália, ele está... o corpo dele está na sala 1 do velório municipal, o sepultamento será hoje, às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho, logo mais, às 10 horas da manhã, então, todos os nossos mais profundos sentimentos aos familiares do Seu Costa, né? Por esse passamento. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Forte Pinos? Vamos falar da madeireira Forte Pinos? Da minha querida Eliana, do meu querido Tiago, é uma empresa que dá gosto, uma barbaridade de falar, viu? Dá gosto mesmo, porque, olha, a gente vai aprendendo ao longo do tempo a conhecer mais as pessoas ainda e conhecer a eficiência, né? Eu estive lá no sábado e conversando com o Tiago, conversando com a Leandra, a gente viu como eles atendem muito bem todo mundo que chega e é muito rápido e conversa com um, conversa com o outro, à disposição de um, à disposição do outro. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante e eu fiquei, assim, mais satisfeito ainda, porque a gente já, antes de começar a fazer a propaganda, a gente pede normalmente para que as pessoas ligadas a nós, visitem, que as pessoas não conheçam, visitem as lojas, visitem para saber se a gente pode falar aqui se o atendimento é bom, se não é, sabe? A gente tem que ter esse cuidado, porque, na realidade, nós estamos passando um serviço para vocês, numa boa empresa. E a Forte Pinos só nos surpreende positivamente cada vez mais. Isso é muito importante. Fica na Avenida Trolese, subindo a Avenida Trolese, lá no sentido do aeroporto, um pouquinho antes de chegar no semáforo da Sinharinha Frota, essa madeireira pink que você está vendo aí, que tem de tudo mesmo, sensacional e um atendimento extraordinário, 3382-7039-3384-6178. Um beijo, Leandro, um beijo, Tiago, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Olha, muito obrigado mesmo. Ô, Pablo, meu amigo Pablo, da Ambiental Brasil, o Pablo pediu para falar para você o seguinte, se você tem uma empresa, se você tem uma clínica, se você tem uma farmácia, se você tem uma drogaria, pode contar com a Ambiental Brasil, porque o Pablo está completando agora 10 anos, né, de empresa na cidade de Matão e é legalizada na Anvisa, Ambiental Brasil, controle de pragas urbanas, é legalizada na Anvisa. Isso significa que o laudo que você precisa para a sua empresa, para a sua farmácia, para a sua drogaria, esse laudo de uma empresa legalizada na Anvisa vale para desinsetização, descupinização, desratização, limpeza de caixa d'água, limpeza de forros, limpeza de calhas, desalojamento de aves, desalojamento de morcegos, enfim, tudo que você precisa fazer também para a sua empresa, isso tudo pode fazer em casa também, para a sua empresa legalizada na Anvisa com laudo oficial, isso é muito bacana. Onde fica a Ambiental Brasil? Fica lá na Vila Santa Cruz, próximo à Praça da Vila Santa Cruz, na Rua João Pessoa. O telefone é o 3384-8275, 3384-8275, Ambiental Brasil, do meu querido Pablo. Um grande abraço, Pablo. Valeu mesmo, meu amigo, por estar conosco também. Multidrogas, Drogaria Bom Jesus. Amanhã, na Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, nós teremos os genéricos com descontos que podem chegar até 75%. Bom demais, né? Toda quarta e todo sábado é assim. Nessa que é uma drogaria sensacional, que além de a maior e melhor drogaria da cidade, em frente ao Henrique Morato, ainda tem a vantagem de você comprar pelo WhatsApp. 996-29-4837. Está na tela, né? 9, 9629-4837. E... E esse WhatsApp, que você pode comprar remédio, eu não me conformo. Vai e volta, vai e volta. É muito bacana você poder comprar remédio. Está sumindo e aparecendo. Está igual seta. A Multidrogas vende remédio por WhatsApp. É impressionante isso, né? Você precisa no genérico, mas compra amanhã. Viu? Volta para cá, mano. compra o genérico amanhã. Amanhã tem desconto de até 75%. Se der para comprar, compra amanhã. Tem até 75% de desconto. A Multidrogas, a Drogaria do Bom Jesus, amanhã fecha às 2h30. Tá? Por falar nisso, um abraço, Giovanni. Por falar nisso, daqui a pouquinho eu vou falar para você os horários do que abre e que fecha. Deixa eu falar aqui de quem eu vou falar agora. Da Casa da Bateria, falar do Robertinho. Robertinho também para as 2h30 amanhã, né? Porque tem jogo do Brasil às 3, né? Robertinho para as 2h30 amanhã. Ô, Robertinho, ele vai atender para o telefone falando, Clóvis, Casa da Bateria. Ele vai engrossar a voz e falar, Casa da Bateria, Clóvis. Mas é o Robertinho. Viu? Você vai ligar no 3384-2713. 3384-2713 e o Robertinho vai atender você em frente à Matinha do Bosque. Na frente da Matinha do Bosque, na rua Tony Corrêa. Mas, a bateria, ela sempre, pode ver, a bateria parece que ela tem vontade própria. Ela sempre vai dar problema quando você mais precisa e fora do horário comercial. Né? Aí, o que você vai fazer? Você vai ligar no 9, 9712-2421 ou 99975-8505. Esses dois telefones, 24 horas no ar, à sua disposição. 9, 9712-2421 99975-8505. São os telefones da Casa da Bateria que vai te atender com todo aquele carinho especial que o Robertinho tem para atender. Ele vai atender como Clóvis. Mas é o Clóvis Roberto, a gente chama ele de Robertinho. E quando você for lá e ouvir, você vai entender porque a gente chama ele de Robertinho. Viu? No diminutivo. Aí você vai entender porque a gente chama ele de Robertinho. Valeu, Robertinho. Um beijo para você. Vamos lá. Capricho Móveis. Ah, Capricho Móveis. Esses preços da Capricho Móveis amanhã também fecha às 14h30, tá? Por causa do Jogo do Brasil. Esses preços que eu vou passar para você agora valem até o sábado, dia 30. É isso? Sábado, dia 30? Deixa eu ver. Hã? Dia 30 é sábado. Então, ó, esse conjunto de estofado. Põe na tela, Amanda, por favor. Aí, ó. Esse conjunto de estofado e você escolhe a estampa, tá? Tem um monte lá, um monte. Um monte mesmo. É muito bom comprar na Capricho Móveis por causa dessa versatilidade. Esse conjunto de estofado de três lugares, você vai pagar em dez vezes sem juros no cartão de R$ 139. Pode procurar. Mas, qual é o detalhe? Você vai lá e... Obrigado, Amanda. Estou tomando água aqui, molhando a garganta um pouquinho. Você vai lá na Capricho, senta no sofá, viu? Senta no sofá. Por quê? Tem conjunto de estofado por aí que a gente vê que benza-lhe Deus, amigo. Mas tem conjunto de estofado que olha benza-lhe Deus. Você senta, ele vai... Você senta na segunda vez, ele faz... Sessenta na terceira vez, ele faz... Tuf! Você fala, mas o que aconteceu? E é mais caro do que esse. Porque esse daí custa dez vezes de R$ 139. É bom. É coisa boa. É produto de qualidade. E, principalmente, entregue pela Capricho Móveis, que é impressionantemente rápida. Mas dá uma olhada nesse home. Nessa estante. Eu costumo chamar de estante. Eu sou do tempo antigo. Eu chamo de estante. Eu chamo de rack. Eu chamo de home Turin Atena, que é o nome correto. E esse home Turin Atenas, que tem 1,60 de largura por 1,87 de altura e 37 centímetros de profundidade, comporta uma TV de até 50 polegadas. Ele custa por aí... Atena, ele custa por aí de R$ 799 a R$ 899. Na Capricho, custava R$ 799. Agora, custa R$ 620. E você paga em 10 vezes de R$ 62. Fala que você não merece um rack desse, uma estante dessa, um home Turin desse na sua casa. Pode ser que você merece. Oh, merece sim. E R$ 62 por mês, se apertar dá. Dá uma apertadinha, sempre dá. Onde fica a Capricho Móveis? A Capricho Móveis fica na rua... Na rua não, na avenida. São Paulo, 385, no Jardim do Bosque. Você já está vendo ela aí, decorando a sua casa com carinho. Fone 3382-3354. Um abraço, Eliseu! Um abraço, Tânia! Muito obrigado por vocês estarem conosco também. Thaís Fernanda de Castro. Fábio, mas... Será que a Thaís não fica brava da gente só lembrar dela quando dói as partes? Não, porque é o trabalho dela. Então dá uma olhada lá. Olha, essas imagens são da clínica multiprofissional integrada que fica ali na Sinha Linha Frota, 1428. Sinha Linha Frota, 1428. Subindo a Sinha Linha Frota no sentido Buscaide, logo no comecinho. E aí, na clínica, ela faz todo esse trabalho. É sensacional. O foco realmente é reabilitação, dores na coluna, patologias traumato-ortopédicas, neurogeriatria, respiratórias, doenças reumáticas. Claro. Mas tem o telefone da Thaís que você marca para ela ir na sua casa atender você em domicílio. Isso é muito importante porque faz toda a diferença, viu? 99251-9516, 99251-9516, porque às vezes, você cai de moto, por exemplo. E acontecem muitos acidentes de matar um de carro-moto. Você cai de moto. E não quebrou. Deu luxação. Melhor se tivesse quebrado, viu? Porque luxação, você vai virar uma previsão do tempo se não fizer fisioterapia. Se fizer fisioterapia, volta tudo ao normal. Fábio, mas é complicado. A gente gostaria de ser atendido em casa. 99251-9516. Liga que ela vai te atender lá. Até que você possa se locomover direitinho e poder ir lá na clínica. Ou então ela continua fazendo o atendimento da sua casa também. Não tem problema nenhum. Tá bom? E a Thaís é um espetáculo. Um beijo, Thaís. Muito obrigado por estar conosco também. Já mostrei o gol do Robinho ou não? Hã? O Robinho foi um gol olímpico, amigo. Dá uma olhada no gol que agradeceu aos meninos do canal Eureka que nos cederam as imagens, gentilmente. Eles sempre autorizam a gente a usar as imagens também. Olha o gol que o Robinho fez. Na realidade, é o Gustavo Crisóstomo. Ô, Deleu, você está ruim de fio, hein, velho? Ele estava todo orgulhoso ontem no jornal. Ele é a mamãe. Todos orgulhosos aí do Robinho. Aí, garoto, muito bom. Né? Solta outra vez lá, Amanda, por favor. Pra gente ver. Olha o golaço que ele fez, rapaz. Vai lá. Cobra aí, ô, Gustavinho. Ô, Robinho. Ó, a curva que fez a bola. Parabéns, garoto. Tem que mostrar. Sub-17 da Matonense. Muito bacana. Foi contra quem? Eu nem lembro. Mas Sertãozinho. Contra Sertãozinho. Muito bom. Parabéns, Robinho. Foi chique, hein, amigo? Foi muito chique. Bom, deixa eu falar do comércio de Matão. Então, já comentei, mas vou comentar de novo mais detidamente. Ó, o comércio amanhã, no Jogo do Brasil, abre das nove da manhã até as catorze e trinta. Até as duas e meia da tarde. Então, vai ser uma correria dos infernos, vai chegar em casa das duas e meia até as três. Então, a cidade vai estar um inferno. O trânsito já é uma porcaria, a gente sabe disso. Na correria, você já viu como é que vai ficar. Então, cuidado. Se não tiver que sair na rua nesse horário, nem saia. Viu? Porque, olha, benza de Deus. Vai dar trabalho. Das duas e meia até as três, o povo chegar em casa. Creches. Atenção. As creches vão liberar a garotada às catorze horas. A partir das catorze horas, tá? Então, mamães, fiquem tranquilas que é só a partir das catorze horas. Bancos. Amanhã, das nove às uma. Das nove da manhã à uma da tarde. Das nove às treze, se você quiser. Tá? Águas de matão. Funcionamento normal amanhã até as catorze horas. No que diz respeito ao atendimento ao público. Porém, no entanto, contudo, todavia, o plantão continua mesmo durante o jogo. Os acertos, os trabalhos, as manutenções, normalmente, acontecerão mesmo durante o jogo. Supermercados abrem normalmente até as catorze e trinta, fecha para o jogo. E depois abre às dezessete horas outra vez. Certo? Então, tem esses dois períodos aí dos supermercados. Até as duas e meia. E depois, a partir das dezessete, outra vez. Tá bom? Tem o Vagas do Pátio e tem os meus amigos internautas que eu queria falar. O que você fala? Amigos internautas, então. Posicionar-me aí para que apareçam os nossos queridos amigos como a Vera C. Guida Araújo. Minha querida amiga Vera C. Um beijo enorme para você. Muito obrigado por você estar conosco aí recostada nessa árvore. Em paz. Um beijo para você, Vera C. Muito obrigado. Oi, Leila. Bom dia, querida. Muito obrigado por estar conosco também. Bom dia, amigos do Bom Dia Hora 1. É isso aí, Vera C. Quem mais? Oi, Débora. Trocou a foto, Débora. Bom dia, Fábio e equipe. Muito obrigado por estar conosco. Débora, vem mais perto. Se não, o zóio não vem até ali. Vamos lá. Bom dia, Fábio e equipe. Bom dia, amigos internautas. Ótima terça-feira para você também, Sheila. Muito obrigado por estar vendo a gente. Maria José de Oliveira Silva. Bom dia, Maria José. Muito obrigado, querida, por estar vendo a gente. Que legal. Sensacional a entrevista com o Dr. Youssef no Jornal Hora 1. Foi muito bacana ontem. Esclarecedora, né? Uma pessoa inteligente. Eu gosto de entrevistar pessoas inteligentes, né? O papo flui um pouco mais. Que a gente aprende, né? Vamos lá. Oi, Margarida. Bom dia, minha querida amiga. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para todos nós. Valeu. Oi, Inês. Inês Robert. Bom dia. Muito obrigado por estar vendo a gente também, viu? Muito bacana. Muita falta de respeito pegar algo que não nos pertence. Isso é sobre as imagens. É um absurdo. Também achei ver assim. Se a gente autoriza, por que não pedir, né? Oi, Ara. Bom dia. Muito obrigado, viu, querida, por estar vendo a gente. Muito obrigado. Respeito é tudo, né? Concordo plenamente. Bom dia, Maria Antônia. Muito obrigado. Trocou a foto também, Maria Antônia. É lá. Bacana. Está no campo? Oi, Gra. Bom dia. Tudo bem? Agrada a nuvem, telecom. Um beijo para você. Esse óculos é aquele tipo de óculos, eu vou dizer para você. É aquele tipo de óculos que ele só fala italiano, viu? É, olha lá. Esse óculos só fala italiano, meu amigo. Um beijo, Gra. Obrigado por estar vendo a gente. Respeito é bom e todo mundo gosta, né, Fábio? É verdade, Dela Si. Todo mundo gosta. Aí depois eu fico bravo e eles não vão gostar de me ver bravo, né? Bom dia, Fábio. Feliz terça-feira para você também. Elza, muito obrigado, querida, por estar vendo a gente. Bom dia, Eliana. Obrigado por também estar acompanhando. Nosso bom dia, Hora 1. Que legal. Ô, Levi. Bom dia, amigo. Só apareceu uma parte dos seus olhos e a testa, amigo. Mas muito obrigado por estar vendo a gente. Oi, Vera. Trocou a foto lá. Oi, Vera. Bom dia. Muito obrigado por estar com a gente. Vera Calijuri. Oi, Vera. Bom dia. Muito obrigado também por estar vendo a gente. As Veras estão nos vendo. Ah, que bacana. Descanse em paz, Sr. Costa. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Eu também conheci o Sr. Costa. Faleceu ontem um jornalista de Itacoaritinga, o Lino. Conhecia. Conhecia ele. É, infelizmente. Infelizmente foi mesmo o Sheila. Mas, enfim. Conheci, sim, muita gente boa. Muita gente boa. E generoso. Gostava muito de ensinar as pessoas. O Lino. O que mais? Oi, Meire. Bom dia, Fábio. Galerinha do Portal Hora 1. Uma ótima terça-feira para todos nós. Obrigado, Meire. Oi, Solange. Bom dia. Que Deus nos abençoe, querida. Todos nós. Obrigado, viu? Que bacana. Marco Antônio Carvalho. Fábio, desculpa eu perguntar, amigo. Mas, com todo respeito ao cidadão matonense, você sabe me responder? O que um? Atentado ao pudor. O que um atentado ao pudor? Sei que aqui não é lugar de fazer a pergunta. O que é um atentado ao pudor? O que é um atentado ao pudor? Olha, faltou uma palavrinha. Atentado violento ao pudor, que chama. Atentado ao pudor, ele é toda vez que você desrespeita alguém. Agora, a lei não entende mais como atentado ao pudor. Toda vez que você importuna sexualmente alguém, é estupro. Direto agora. Não é mais atentado ao pudor. Pelo menos, como a gente tem visto ser tratado ultimamente. Já é direto, já. Já é direto. Sempre uma importunação no sentido sexual. O que ainda fica como atentado ao pudor é, por exemplo, se você está no... Como aconteceu lá em São Paulo, no ônibus, o sujeito arrancou o órgão genital dele e acabou ejaculando na mulher. Isso é um atentado ao pudor. Não sei o porquê da sua pergunta. Deve ter acontecido algum caso. Eu não vi nada registrado hoje lá na polícia. O que eu vou trazer aqui são multas que aconteceram, autuação lá numa lanchonete do bairro Alto. Que é o que tem... Não vi nada de atentado ao pudor. Mas você pode comentar no inbox também, se você quiser, Marcão. Que a gente responde para você lá. Você deve ter alguma informação para passar para a gente. Pode passar. Vamos lá. Bom dia, querido. Oi, Cleonice. Bom dia. Muito obrigado por estar conosco também. Abençoe a sua família também, querida. Muito obrigado. Vamos lá. Bom dia, Sandra. Obrigado por estar vendo a gente também. Oi, Rosângela Brito. Bom dia. Muito obrigado. Olha quanta gente. A Dagmar. Bom dia, amigos. Véspera. Véspera do jogo. Ah, já coração. Deus nos abençoe, viu, querida? Todos nós. Eliana e o Letys Bernicke. Bom dia. Deus abençoe sempre vocês. Você também, querida. Toda a sua família. Muito obrigado, viu? Vocês são muito generosos conosco. Oi, Sandra. Cuidado, povo. O governo está querendo pegar dinheiro até no carro parado. E vai os pobres que não podem fazer o que precisamos no carro. Estão... Eu não entendi. O que é multa? Deve ser? Sobre multas? É, nós tivemos 35 multas. Vamos falar disso já, já. 35 multas nós tivemos nesse final de semana. Fábio, se você me permite responder a pergunta de um internauta atentado violento ao pudor está no artigo 214 do Código Penal, que foi revogado. O que chamamos de estupro. É, agora foi... Eu acho que eu tentei explicar, doutor. Eu não tenho o mesmo conhecimento seu, mas eu acho que foi dentro disso que eu falei. Agora é tudo considerado estupro, a não ser no caso que eu falei aí, que foi considerado na mídia como atentado. Mas também é estupro também. Marlene Marcílio, bom dia. Muito obrigado, Marlene, por estar conosco. Valeu. Oi, Vera Lúcia, Belintani. Várias Veras, bom dia. Muito obrigado por estar vendo a gente. Outra Vera, bom dia. Fábio, equipe do Jornalão, um beijo. Beijo, Vera Bianchi, aí no Santa Rosa. Bacana. Ô, James, grande piloto. Ô, piloto. Tá bom, meu amigo James. Tudo bem, querido? Obrigado, viu, por estar vendo a gente aí. Esse é um piloto e um mecânico fantástico, hein. O homem entende de tudo de Tumove. Valeu, piloto. Bandeirinho do prazer. Tá, os bandeirinhos não aparecem, o piloto. Vamos lá. Ô, meu amigo Marco Leal. Pela foto, ele deve estar em Arraial do Cabo. Tá ruim pra ele, né? Hein, cantor das multidões? Um beijo pra você, meu amigo Marco Leal. Bom dia, família Araúm. Feliz terça-feira. Minha querida amiga Beth Madalena. Um beijo pra você, Beth. Muito obrigado por estar conosco, viu? Vamos lá. Onde eu tô, Amanda, no Pathy? Então, vamos às vagas do Pathy Matão. Pra gente poder falar pros nossos amigos internautas. Farmacêutico hospitalar. Vagas para pessoas com deficiência e ao cadastro. Estágio para recepção. Estágio administrativo pra vaga temporária de emprego. Operador de empilhadeira. Operador de telemarketing. Estágio de técnico em segurança do trabalho. Técnico em manutenção. O Pathy, essas vagas estão disponíveis hoje, no Pathy Matão. Que amanhã funciona só até o meio-dia, tá? E o Pathy atende na 28 de agosto, 651, no centro da cidade. Bombeiros? Bombeiros, bombeiros. Então, vamos lá. Um caso clínico, apesar de ter essa monacidade. Três ocorrências de fogo em mato registrado pelos bombeiros. Um no Parque Aliança, outro no Jardim do Bosque. De novo. De novo no Parque Aliança, de novo no Bosque. E as margens da via Kalfischer. Que é um absurdo. Uma árvore corroída por cupins no quarto centenário também foi cortada pelos bombeiros, porque oferecia risco à população. O acidente que aconteceu na Padre Nelson com a Prudente de Moraes foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. E a vítima leve foi conduzida ao pronto-socorro. Já emendamos já a polícia, porque nós temos, esse é o caso de acidente. Tivemos mais um outro acidente de trânsito sem vítima. E basicamente só o que foi registrado nas últimas 24 horas lá na 4ª Companhia de Polícia Militar. Nós tivemos uma operação que atendeu a várias ligações via 190 que culminaram na elaboração de um RAIA, que é o relatório de averiguação de incidente administrativo, em uma lanchonete no cruzamento da 15 de novembro com a rua José Simão Kifuri. A lanchonete Academia da Boemia, além de ter interditado a calçada, como nós estamos vendo aí, também interditou uma faixa de rolagem das ruas. Com isso ele aumentou o espaço dele, invadindo o passo público. Pode pôr na tela a imagem. Para a gente poder mostrar o que aconteceu, está vendo? A PM elaborou o relatório que foi encaminhado para o setor de fiscalização para as providências cabíveis. Eu conversei com o João Roberto, que é o responsável pela fiscalização da Prefeitura, e ele me disse que na segunda-feira a empresa, a lanchonete, foi autuada com uma multa de R$ 1.992,00, e o local está interditado. Hoje o proprietário será chamado para uma conversa com o secretário de fazenda, que é o Dave, que é o Dave Kawasaki, não é isso? É o Dave. E também com o Moacir Bertaz, para ser assinado um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, para que o local possa reabrir e funcionar de forma correta. Os gradis que foram permitidos colocar, que ali está com tapume, não foi permitido colocar com tapume. Foram permitidos os gradis como delimitador para que as pessoas pudessem assistir os jogos lá. Então amanhã tem jogo. Então muito provavelmente o proprietário fará esse TAC, esse Termo de Ajustamento de Conduta, se adequará às necessidades, e aí vai poder colocar o gradil outra vez, para que as pessoas possam ficar em segurança e ir assistindo os jogos lá, o que tem acontecido normalmente. Os gradis, inclusive, foram permitidos pelos agentes de trânsito para que pudessem ser colocados durante os jogos do Brasil. Aí tudo bem. Mas ali não é o caso. A Polícia Militar realizou a operação nesse final de semana contra irregularidades na Avenida Padre Nelson, na Avenida Trolese, no Parque Mônaco, e também no São José, locais de várias reclamações da população, sempre via 190. Na operação na Avenida Padre Nelson, culminou em 27 multas, e um sujeito que não quis fazer o teste do etilômetro, do bafômetro, e a CNH dele foi apreendida por isso, e o veículo entregue a alguém habilitado. Na operação no Parque Mônaco, lá na Avenida Trolese, foram elaboradas oito multas, e mais um sujeito com a CNH recolhida, porque também se recusou a fazer o teste do bafômetro. No São José, também teve operação, mas apenas um sujeito foi abordado. Ele fez o teste do bafômetro, estava embriagado, mas dentro do permitido, porque o teste dele aferiu 0,26 miligramas de álcool por litro de ar expelido, abaixo do permitido, que é 0,34. A CNH dele foi recolhida, e o carro entregue também a condutor habilitado. No total, então, foram 35 multas, três pessoas abordadas por embriaguez, duas se recusaram ao teste do oitilômetro, uma fez, e as três CNHs foram recolhidas, são as principais ocorrências policiais do final de semana, que a gente não disse ontem no Bom Dia, mas não tivemos registrado nada considerável de ontem para hoje. Está difícil de conseguir informações, inclusive porque a Secretaria da Segurança Pública tem nos boicotado muito, cerceado o nosso direito à informação. E o pessoal do Matão está dando um jeito de ajudar a gente a ter essas informações para passar para vocês. Agora, nove horas e mais cinco minutos. Vamos para comentários para a gente encerrar. Quem que tem? Oh, Ana Maria Berman, minha querida amiga. Um beijo enorme para a senhora, Ana Maria Berman, uma pessoa incrível que eu adoro. Bom dia. Oi, Valdirene Carrara, muito bom dia, querida. Muito obrigado também por estar conosco, viu? Obrigado mesmo. Tem mais? Hoje é o dia das veras. É verdade, hoje é o dia das veras aqui no nosso Bom Dia, Ora 1. Olha que bonitinho! É isso? Eu esperei para ver a gravatinha ali direitinho. Que bonitinho! Simone Aparecida! Qual é o nome desse rapagão aí, ó? Que parece, lembra o Baltazar, né? Será que é Elhasa também igual Baltazar? Aí, bom dia Simone! Um beijo para você! Oi, Vera! Verdade, Fábio. É verdade, Fábio. Hoje as veras estão todas assistindo o Jornal 1. Beijo para todas as veras. A minha querida Vera que está lá no Jardim Santa Rosa, né? A Vera Lúcia Bianca que está lá no Santa Rosa. Tem mais? Sim, você explicou certinho. Beleza. Estamos pegando o jeito. Né? O Marco, ele está escrevendo aqui. Depois nós vamos conversar, então, fora do ar aqui. Imagina, meu amigo, pode comentar sempre. Aqui, o nosso prazer é atender vocês, viu? Sempre. A gente faz um programa para vocês. Né? É que, de repente, se você tivesse mais alguma dúvida, a gente comentaria no inbox. Né? Que ele achou que atentado ao pudor tivesse a ver alguma coisa com vestimenta. Né? Com roupas. E no Brasil, não. No Brasil, não. A falta de, aí sim, é atentado ao pudor. Então, se você sair pelado na rua, vai dar atentado ao pudor. Tá? Um homem, uma mulher, seja ela que for sair pelado na rua, é atentado ao pudor. Nós registramos algumas ocorrências. No começo do ano passado, 2017, em que uma mulher, infelizmente, ela surtou, né? E acabou saindo para a rua, nua, correndo. E foi uma situação bastante delicada. E foi registrado o boletim de ocorrência como atentado ao pudor. Tá? Pela exposição, digamos assim. Mas não por, no caso, ofensivo a outra pessoa, já é estupro direto. Tá? Vamos encerrar? Tem mais um comentário. Ah, tem mais um comentário? Marco Leal. Siga! Lá em Arraial do Cabo. É isso aí, meu amigo. Grande, Marcão. Pessoa extraordinária. Tenho um prazer enorme em tê-lo como amigo, viu, meu querido Marcão? Bom, muito bem. Nove horas e mais oito minutos. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. A gente volta a qualquer momento, se o fato requerer uma extraordinária, é claro. Ou então a gente volta às dezoito horas e mais trinta minutos com o nosso Jornal Hora 1. É um prazer muito grande sempre estar aqui. Fica ainda melhor quando você participa conosco. Fica muito melhor quando você abrilhanta ainda mais o nosso Bom Dia Hora 1 com a sua presença, com o seu comentário. Que aí a gente fica mais feliz ainda. Muito obrigado do fundo do coração. Um beijo enorme para vocês que ficam. E até às seis e meia, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Bom Dia Hora 1 Casa da Bateria, Otoni Correia, no Bosque, fones 3384-2713, 997-12-2421 e 99975-8505. Capricho Móveis, decorando a sua casa com carinho. Avenida São Paulo, no Bosque, fone 3382-3354. Fisioterapeuta Thaís Fernanda de Castro, senhorinha Frota Buscardi, clínica 3506-2079, em domicílio 99251-9516. Fisioterapeuta Thaís Fernanda de Castro. A CIDADE NO BRASIL